Oi gente, com certeza vocês já ouviram falar de Open House, né? Nada mais é do que um encontro para você abrir as portas da sua casa para receber os amigos. Como assim, Ana, abrir as portas da sua casa? Da sua casa nova. Quando a gente se muda e a gente quer mostrar para os amigos a casa nova, todos os cantinhos, é um bom motivo para a gente receber os amigos, fazer ali uma comemoraçãozinha, uma festinha. E todo mundo que vai para um Open House é de bom grado levar um mimozinho. Não precisa, claro, ser um presente de casamento, um presente assim, mirabolante. É só um mimozinho sempre que a gente vai na casa de alguém pela primeira vez. Eu falo pela primeira vez porque não necessariamente precisa ser um Open House, assim, de quem acabou de casar. Quando a gente se muda de casa mesmo, depois de muito tempo de casado, é bacana fazer esse tipo de encontro. E a gente que é convidado levar algum mimo para casa, para esse anfitrião. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer alguns achadinhos ali na Mascate Casa, com algumas ideias para vocês de mimos não muito caros. Eu acho que assim, no máximo, estourando 50 reais, com ideias para você levar para um anfitrião. E vai ter participação especial, viu? E vai ter participação especial, viu? E aí, gente, aqui... Olá! Gente, essa é Larissa. Prazer. Casamenteira, do blog Lamu, aqui de Feira de Santana. A Larissa entende tudo de casamento. Ai, Larissa, faz até pesadona do seu e-book. Ah, é? Diga aí, se tiver alguma noivinha aqui, seguindo a gente. Agora a gente está com um e-book super especial, com uma dúvida constante de você, sobre todo o processo do casamento civil, prazo de documentação, tudo lá. Pode entrar lá na página, tem um link pra dar um ouro de navio. Pode deixar que o editor coloca aqui, viu? O seu Instagram, pra gente seguir. Então, gente, Lari acabou de casar, né? Tá de casa nova. Então, ninguém mais, ninguém menos, né? Apropriada, pra gente compartilhar aqui algumas dicas de presentinhos e mimos pra dar pra uma anfitriã no open house. Lari, antes de mais nada, você é do time, daqui lava ou daqui cozinha? Daqui cozinha. Não, mas eu perguntei, acho que a resposta é a sua outra, porque seu marido é nosso é chefe também, né? Ele me ajuda em tudo. O marido companheiro faz tudo comigo. E é o seguinte, antes da gente começar, eu tenho muito hábito de dar vinho, quando eu vou pra casa de alguns amigos, né? Eu tinha o hábito de dar vinho. E eu descobri esses dias, quero dar essa dica aqui pra vocês. Sempre que a gente vai na casa de alguém, ou ao contrário, sempre que chega alguém na nossa casa e traz um vinho, você sabe, Lari, qual vinho que a gente toma primeiro? Se é o nosso ou se é o da visita? Eu acho que é o da visita, né? Acertou em cheio. Já aconteceu lá em casa de a gente abrir o nosso vinho primeiro. E o que que acontece? Nem sempre o convidado, ele sabe o que que vai ser servido. Então, às vezes, o vinho dele não harmoniza com o jantar. E quando ele traz o vinho, é justamente porque ele quer provar aquele vinho, quer tomar aquele vinho com o anfitrião. Então, se a gente deixa pra servir por último, às vezes nem dá tempo, né? Às vezes, então, o primeiro vinho a ser aberto é o vinho que o convidado traz. Então, chega de papo. Vamos lá os nossos achadinhos. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa petisqueira aqui, que vocês podem colocar amendoizinhos, castanhas, esse tipo de coisinha que a gente serve de entradinha. Por quê? Em primeiro lugar, quem acaba de casar nem sempre sabe cozinhar muito bem. Então, mesmo que saiba, às vezes é legal tomando uma cervejinha ou ela tomando um vinhozinho, ter os bilisquetezinhos. E essa opção, além de linda, tá com preço super em conta. Não sei se você conseguiu mostrar aqui, Aninha, mas olha... R$34,90. Adorei a primeira dica. E deixa eu já abusar aqui do espaço. Eu acho que aqui tem outros modelos de petisqueira também, ó. Com precinho mara, R$31,00, R$30,80. Então, esse tipo de petisqueira, sim, é um ótimo mimo, uma ótima dica pra dar pro anfitrião. Outro achadinho aqui, ó. Lari, mostra o preço desse objeto aí. Esse tá R$19,90. Esses objetos decorativos, eu acho que eles não têm função definida. Você pode colocar pra decorar... Tipo, quem acabou de se mudar, né, Lari? Uma casa nova pra decorar uma mesa de centro, uma mesinha lateral na sala. Ou servir decorando a mesa, né? Decorando a mesa. Colocar com o centro de uma mesa e até com petisco também. A gente faz de petisco. E às vezes, se você quer criar uma atmosfera um pouquinho mais romântica, até numa noite a dois, dá pra colocar até que elas pernas vai por cima. Perfeito, Lari. Dá pra gente usar a criatividade do objeto. Então, quem acabou de mudar pra uma casa nova vai amar. Ah, já achei outro... Colocar no banheiro com um sabonetezinho, né? Ah, é verdade. Também vai ficar bem legal. Também vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Em busca de mais achadinhos. São ótimas, né? Porque você... Quem começa assim, não tem muita coisa ainda. Porque a gente vai construindo o nosso enxovar aos poucos, né? Então, você não tem muita coisa. E só depois que a gente tá na casa que a gente percebe que falta. É. Olha outra coisinha que a gente acha super mimosa, com o precinho mara. Essas bombonier compoteira, né? Que dá pra servir... Como é que fala? Sequilhozinhos no chá da tarde. Colocar numa bandejinha de café na casa. Isso aqui também é coringa. E olha o precinho. R$15,90. Dá pra colocar aqueles açúcar, né? De cristalzinho. Aquele formatinho. Mas também pra colocar... Sabe o que eu pensei aqui agora? Deixar no banheiro pra colocar anéis, brinquinhos do dia a dia, né? Porta-joias também. Esse aqui também é uma ótima opção. E tá. Esse aqui tá de graça. Tá sem preço, é de graça. Eu tenho essa política. R$28,90, tá, gente? A gente achou também aqui esses passainhos. Tem de dois tamanhos. Que podem ser colocados na decoração de vários ambientes. Numa sala, num quarto, num banheiro. E numa cor que tá bem alta, que é esse rosé gold. Então fica bem bonitinho. Deixa eu ver o preço aqui. O pequenininho... Olha o preço disso daqui. O pequenininho tá R$8,90. E o maiorzinho... Cadê o preço, né? Aqui. R$9,90. Olha que graça. O que eu acho legal de levar algo pra um anfitrião não é nem, tipo assim, o valor do presente. Mas a ideia, sabe? De se fazer especial. Sempre que você chegar nessa casa e ver aquilo, ter o carinho. Você vai lembrar da pessoa, né? Saber que ela esteve ali em algum momento. Então... Vazinho de flores também. Eu acho um ótimo presente, né? Pra florir a casa. Um vasinho super coringa. Por R$34,90. Outra coisa que dona de casa recém-casada tem que ter. Um kitzinho de corte de queijos. Porque também facilita muito na hora de receber os convidados. Se você não tem muita experiência na cozinha, vai. Compre uns queijinhos. Arruma aqui. Todo mundo vai gostar. Então se você quer, vai no open house da pessoa. Eu achei super legal esse presente. E o preço também tá mara. Mara. Olha! Aproximei aqui. Já vi outra coisinha linda. Olha essa espátula. Que linda. R$43,90. Um conjuntinho de espátula. Um conjuntinho de espátula super fofo. Um mimo também. Olha aí. Ah! Gente! Pra quem gosta de receber, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um marcador de taça. Então aí já vem um conjunto com guardanapo. Com essa rolhazinha também. Porta rolha. Olha só. R$38,90. E essa temática assim de sertão, de cacto. Tá em alta agora. É verdade. Na decoração. Um ótimo presente também. Um ótimo mimo. Outro mimozinho. Que eu acho fofo. E bem útil. São esses porta copos. Tem um kitzinho tropical. E um kit temático aqui. Eu ia falar isso aqui agora. Se fosse lá em casa. Então ia querer esse daqui. Com certeza os amigos iam dar esse daqui. Minha casa. Como a gente casou um pouco jovem. Assim comparado com os nossos amigos. Lá a casa é o cintro. Pra encontro das pessoas. E os amigos de Vitor adoram jogar. Então ia ser esse daqui. Com certeza. E o mais legal é você pensar em um mimo que tem a ver com o casal. Então quem vai dar isso aí, gente, já sabe, né? Tem tudo a ver com o casal que joga cartas e tudo mais. Os amigos já vão lembrar. Esse cantinho aqui é a parte que eu amo e que eu faço questão de incentivar e estimular pra quem vai pra uma casa nova, né, gente? Roupa de mesa nova. Lari faz os achados aí e mostra quanta coisa com precinho bom que tem aí nesse canto. Eu não tenho muita experiência nisso daqui, não. Tô começando a tentar praticar agora. Mas eu já observei aqui esse kit aqui de ponta guardanapo. Porque eu achei que ele pode combinar com várias peças. Por ele não ser, né, de uma flor muito específica. Não, ele é neutro. Tem quatro. Que normalmente quem tá começando não recebe muita gente de vez. E o precinho tá maravilhoso. Pra quatro conjuntos, R$35,90, eu achei muito bom. Tá, verdade. Tá muito bom. E aqui tem uns que são, tipo, o par. É. R$6,90, olha só o par. Tem de bolinha. Guardanapo também, alguns diferentes, ó. Esse aqui, ele é unitário, R$13,90. Mas pra um casal, você pode dar um conjuntinho com dois guardanapos. Ele é de renda, todo trabalhado. Então, com certeza, é um ótimo presente. E aí, tem estampado também. Olha só esses aqui. Esse aqui já é um guardanapo. É. Mais caro. Todo trabalhado. Um joguinho americano também, pro dia a dia. Vamos ver. Dá pra bolar um parzinho, né? Só que esse aqui tá sem preço. Mas eu tenho certeza que... Ó, R$16,90. E eu adoro esse daqui. Gente, é lindo, 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 lindo. E aí, permeável. Dá pra montar café da manhã, do dia a dia. Como também dá pra fazer um jantar. Super, né? À noite, com uma decoração bem linda. Olha esse. R$14,00. Super chique. Prato, adorado. Ó, indo na combinação com aquela estrela que a gente achou lá no início. Olha que porra tá guardanapo bacana de estrela do mar. Pra quem gosta de coisas temáticas, é bem lindo. Sabe uma coisa que eu adoro, Lari? É velas. Eu gosto de colocar vela na decoração. Tanto da sala, quanto do banheiro, né? Do lavabozinho. Eu acho que seria um bom mimozinho, né? O lavabo fica bem legal. Bem fofo. E aí tem essas velinhas aqui. Vamos achar o preço. Mas eu tenho certeza que ela é menos de R$50,00. Eu acho que elas são bem baratinhas. Já já a gente descobre o preço delas. Velas assim, ó. Ah, desse modelo aqui. Que a Lari sugeriu colocar nas estrelas. Não foi, Lari? Você pensou nessa, né? É. Porque você... Qualquer outra vela que você tem em casa, você usa sempre. Isso aqui, gente. Uma caixa dessa aqui tem que sempre ter em casa. E o legal é porque essa vela, depois que você acende... Se você... Ela volta, né? Ela volta. Se deixar aqui, esse negócio volta a ficar desse jeito. E outra coisa, minha, que é muito importante. A gente, às vezes, quer colocar vela aromática durante um jantar romântico. E isso não é indicado. Porque o aroma da comida é que deve prevalecer. Então, se você coloca uma vela aromática no jantar romântico, isso pode prejudicar o aroma da comida. Então, essa daqui... Dica maravilhosa. Essa é a ideal. E vai render muito. Outra coisa que eu acho chique. Olha aqui. Tava passando despercebido, Lari. É esse negócio aqui, ó. Eu tenho em casa e eu ganhei. E amei quando eu ganhei. Esse aqui tá por R$31,90. É um mexedor de suco. Eu uso muito. Todo dia no almoço lá em casa tem isso na jarra. E eu acho bem mimoso também. Dependendo do estilo, né? Do anfitrião. Se você souber que ela tem um escritório, um quartinho. Eu acho que esses quadros decorativos também é uma ótima opção, né, Lari? O que você acha? Gostei. E o preço tá muito bom. R$15,90. Olha só. Eu gostei muito desse daqui, ó. Que tem a costela de Adão. Que tá em alta, né? Bem meiozinho. Dá pra pôr no quarto. Até em cima, às vezes... Qual é o nome daquele móvel que fica do lado da cama? Criado Mudo. Criado Mudo. Ou no escritóriozinho. Olha que fofo. Por R$15,90. Aqui o orçamento é ainda mais reduzido, mas que você não vai deixar de presentear o casal. Esse daqui pode servir tanto com enfeite na cozinha, como um porta-colher, como a Aninha tava falando pra mim mais cedo. Pra deixar ao lado do fogão, quando estiver cozinhando, pode apoiar. Quando estiver na cozinha cozinhando, do lado do fogão, você pode deixar aqui. Pra apoiar a colher. E até na cozinha, como você falou, pra o quadro, qual é o preço dele? Ele tá por R$12,90. Olha só, gente. R$12,90. Olha esse quadrinho. Que fofo. Também R$12,90. Muito legal. Esses quadrinhos também de área gourmet. Olha esse. Vê quanto ele tá. Também pros cervejeiros, né? Que pode colocar a tampinha. Esse daqui é aquele que guarda a tampinha. R$30,10. Porta-chave. Eu acho um presente bacana pra quem acabou de casar, né? Às vezes, lá em casa, a gente usa muito o lá de casa. Deixa eu ver o preço. Não tem. Você tem na sua casa? R$36,90. Não. Não tem. Não é um bom prazer de mim. Olha que legal. R$36,12. E esse aqui também. Será que ele tá no nosso orçamento? De passar aí. Esse tá lindo. Não. Só tem uns R$50,00. É um máximo. Não é muito. Não pode. Olha que legal esse presente aqui também, gente. Se a turma vai pra sua casa pra beber, nada melhor do que dar umas taças, né? Tem de cerveja, Lari. Tem de cerveja, que tá por R$10,90. E aí pode até montar um kit, se vocês gostam de cerveja artesanal também. Pode comprar a garrafa de cerveja artesanal. Perfeito. Levar pra vocês tomarem e levar a taça. Ótimo. E aqui também tem pra quem gosta de whisky. Que tá por R$8,90. O preço não tá ótimo. Lindo. E até, tipo, a turma vai usar bastante e abusar e depois pode ficar até como decorando. Tipo, se a anfitriã tem um móvel bar, né? Fica lindo esse tipo de objeto decorando também. Não precisa ser só taça de vinho, né? De vinho, né? Pra poder decorar. Eu acho que, assim, casais jovens que tenham personalidade, eles podem fazer assim uma decoração um pouco mais divertida e um pouco mais a cara dele. Não tem problema nenhum. Gente, olha que fofura essa coleção. Ótimo presente, super fofo. Um porta-guarda-napuzinho por R$30,50. E olha o que a Lari achou aqui. Olha, de pimenta. Um saleiro pimenteiro. E ele é neutro, né? Combina com várias composições de mesa. Qual é o preço disso aí, Lari? Tá por R$24,90. Olha só. Que lindo. E esse aqui, essa molheira, também tá fofa. Será que ela tá dentro do nosso orçamento? Tá. R$30,50. Que chique, gente. Adorei. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Lari, foi um prazer ver ela com você. Eu amei o convite. Muito. Em breve eu quero um convite pra conhecer a sua casa também. Viu que eu te levo um presentinho. Tá super convidada. Gente, mas Lari mora em Salvador. Mas você pode ir, Lari. Mas você pode ir, Lari. Você pode ir na semana, curtir na praia e é com isso. Mas eu vou te convidar pra ir lá em casa, que aí você também precisa de uma coisa. E eu ainda tenho que levar dois. Tem que ter um de casa e um pro goleiro levar ali. Então não me merece. Não me merece. Combinado, então. Gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever aqui no canal. E faz o seguinte, comenta aqui qual foi o item que você mais gostou. Qual você daria de presente, caso você fosse anfitriã, ou caso você fosse pro open house de uma amiga aí. Um beijo, até o próximo. Tchau.